Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Versículo 18, logo, tem ele misericórdia de quem o pastor quer. Então para, para, para isso aqui, que eu pego logo o birimbau logo. Amado, como é que o pastor quando orou por mim e disse, Senhor, tenha misericórdia do Geraldo? Quem o pastor quer ou quem ele quer? Ele diz que é quem Deus quer. A missionária diz, Senhor, Geraldo, eu vou orar por você para Deus ter misericórdia. Então depende da tua oração, missionária. Se depender da tua oração, eu sei qual é a misericórdia que você vai pedir. A misericórdia de Deus soltar a mão e me esmagar, porque vocês me odeiam. Vocês me querem mortinho na boca da rã. Como é que vai dizer para Deus me orar para ter misericórdia? De onde? Do sapo, desculpa, é do sapo. É negócio de vai orar por mim. Eu sei que vocês já passaram por isso, não é? Não, a gente... Misericórdia, Senhor. Misericórdia, o quê? Ah, misericórdia. Que misericórdia, nada. Vocês não gostam do povo da graça de Deus. Vocês querem esse povo aqui, tudo rebentando. A outra me diz, Geraldo, vai haver um tempo, tão certo como o Senhor vive. Vai haver um tempo que eu vou ver essa igreja acabar. Vai perder o seu tempo. Porque esta igreja não tem nada a ver com reuniões. Não tem nada a ver com prédios. Esta igreja, ela é sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. E ela foi construída sobre o poder do Cristo. E ela não pode ser dissolvida. A igreja de Cristo, do qual nós fazemos parte, tem o poder de uma vida indissolúvel. Essa é a verdade. Eu até aceito, ô missionária, que você queira que a minha vida acabe. Vai acabar. Isso aí não resta a menor dúvida. Só que quando a minha acabar... Ah, minha amada, o que já se reproduziu de pessoas aqui... Eu tenho um birimbau, mas tem outro que tem um pandeiro da graça. Tem outro que tem uma enxada. Miguel tem uma espátula da graça. O Limas tem um cartão do NPS da graça. O outro tem aqui... Aí o outro tem um sapato da graça. Dá como jogar rapidinho aqui? Peraí, meu armado. Aqui, meu armado. Olha aí, meu armado. Olha aí, meu armado. Ô glória, terra. É o sapatão desse da graça do corredor X, meu amado. O cara está trançado no... Vem, minha amada. Vem, minha senhora. Vem, missionária. Vem. Então, em Romanos, capítulo 9, Miguel... Miguel ficou encantado pelo sapato. Não é chulé, não, hein? Não, é o sentido aqui, meu armado. É bom perfume de Cristo. Bom perfume de Cristo no sapato dele, hein? Está na graça, hein, meu irmão. Em Romanos, capítulo 9. Versículo de número 25. Olha lá. Assim como também diz em Oséias. Olha, meu amado. Olha que coisa linda. Olha só. Assim como também diz em Oséias. Chamarei povo meu ao que não era meu povo e amada ao que não era amada. Olha os critérios, meu amado. A religião diz. Todo mundo aqui é crente. Deus diz. Opa, nem todos que estão em Israel são, de fato, israelita. Os filhos não são propriamente da carne. Ajuntou, deu dízimo, tomou santa ceia. É, sou filho de Deus. Ele disse, eu chamarei povo meu a quem não era meu povo. E eu direi, chamarei a amada a quem não era amada. O critério é outro. A escolha de Deus é quem o sistema não escolheu. Deus chama a Exaú quando Deus o rejeitou. O sistema chama a Exaú. Mas, na verdade, Deus chamou foi a Zacó. E aonde não era o povo, Deus disse, ali será o meu povo. Para o sistema, nós somos todos desviados. Mas, para o trono, nós somos verdadeiramente os seus filhos. Que não estamos aqui para barganhar. Não estamos atrás de oração. Não estamos atrás de suor, de copo d'água. Nós viemos atraídos por ele para exaltar o Cristo pela sua espada em nós. Assim como também diz em Osés. Eu chamarei povo meu ao que não era meu povo. E amada ao que não era amada. 26. E no lugar... Em que se lhes disse, vós não sois meu povo, disse Deus, ali mesmo é que serão chamados o filho do Deus vivo. É o que acontece com nós. Acontece com você. Quem disse que você não é filho por causa dos critérios da religião? A revelação disse, mas é ali, exatamente ali, é que são chamados de filhos do Deus. Viva! Glória a Deus! Com orgulho santo. Eu sou filho de Deus. Não é por causa da roupa. Não é por causa das minhas obras. Não é porque eu estou dentro da igreja 24 horas. Eu sou filho de Deus. Porque ele achou misericórdia. Ele me escolheu. Ele quis. Ele é rei. Ele é senhor. A ele glória. A ele honra. A ele louvor. Glória a Deus! Glória a Deus! E o sistema olha para cá e diz, desviados, desigrejados. Olha eles. Eles não têm temor de Deus. Olha o cabelo da mulher deles. Gente, misericórdia. Cabelo vermelho. Satanás, pombagira. Olha, chamar minha mulher de pombagira, olha. Eu dou na senhora, hein, missionária? Eu entro na carne com tua, hein? Eu dou um negócio, hein? Gente, quer dizer que alguém disse, né? Alguém dizia, vocês não são filhos de Deus, não. Vocês não jejumam. Vocês não vão no monte. Vocês não... Olha quantas coisas vocês sabem. Vocês não estão na santa sede. Que igreja é essa? Não, vocês não são filhos de Deus, não. Nós sim. Nós somos filhos de Deus. Olha a bandeira de Israel. Olha o pastorzão, olha. Olha o pastorzão, ó. Estou achando até que ele deixou o sapato aqui. Esse sapato não foi de um pastorzão, não, não, mano. Sapato não foi de um pastor, porque esse não tem chulé. Esse tem um bom perfume de Cristo. Pô, mas que é bonito, hein, viu? E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo é que serão chamados filhos do Deus vivo. 27, 27, 27. Mas, relativamente a Israel, dele clama a Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Pode bater a cabeça, pode ser dizimista, se não for remanescente. Não faz parte da eleição O critério usado pelo sistema foi para enganar. Criaram armadilhas. Ouçam! Vocês perderam o tempo de vocês. Vocês não viveram vida cristã. Vocês viveram uma fraude. Vocês não entraram no evangelho. Vocês entraram numa armadilha. Vocês não serviram a Cristo. Vocês serviram aos homens. Aos dogmas. A lei. Aos profetas. Vocês serviram ao engano. Como que o Senhor ousa falar isso? Olha o número dos nossos membros. Se não for um remanescente, está todo mundo perdido. Está estampado? E ele diz então no versículo de número 28. Olha aí. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. E em 70 DC. Joio um por um lado. Os filhos por outro. E agora a graça de Deus está aqui colocando cada joio no seu lugar. Entre nós vocês não prevalecem. Entre nós vocês podem usar Bíblia. Podem usar Terno. Podem ter diploma de teologia. Podem ser doutor em divindade. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Nós identificamos vocês como lobos vorazes. E conosco vocês não se metem. Porque a autoridade do Filho de Deus está sobre a nossa vida. Sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Sobre a tua casa. Sobre a tua casa. Recebe aí. Exercita aí o poder que está na tua vida. Na tua vida. Na tua vida. Vamos eleito. Dê um bado de vitória e diga glória a Deus. Glória a Deus. E Romanos capítulo 11 versículo de número 1 ao 5. Olha aí. Pergunto pois. Terá Deus por ventura rejeitado o seu povo? Paulo disse de modo nenhum. Porque eu também sou israelita? Da descendência de Abraão? Sou da tribo de Benjamim. Dois. Deus não rejeitou o seu povo ao que de antemão conheceu. Deus não rejeitou. Os que foram conhecidos por ele desde antes da fundação do mundo a nenhum ele rejeitou. Ele rejeitou os produtos terreno. Ele rejeitou Jacó. Ele rejeitou Adão e sua descendência. Caim, Judas. Mas o povo em que ele escolheu quando ele estava só pairando sobre a face do abismo criando o seu mundo habitável a nenhum ele rejeitou. É claro que alguns estão debaixo de uma disciplina. Alguns estão brincando com o papai. Alguns estão sendo disciplinados. Corrigidos e açoitados. Mas abandonados por eles? Ninguém. Foi ele que declarou a Paulo no terceiro céu. Da minha mão vocês não podem se separar. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado. Nem nenhuma outra criatura pode separar vocês do meu amor. Nós estamos inseparáveis do pai. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer. Os filhos dele, Deus não rejeita. Nenhum. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Quatro, que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram seus joelhos a Baal. Versículo 5, disse Paulo, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, o critério de Deus contra a eleição. Esses remanescentes, alguns estão aqui, outros estão pela internet. Nenhum de vocês, depois que essa espada dilacera a tua alma e o teu espírito, jamais se dobrarão a Baal, que está hoje aí montado em mamão, que é o sistema religioso evangélico. Nunca mais dobraremos os nossos joelhos para que os pastores orem. Nunca mais entregaremos a renda do nosso dinheiro para sustentar esses lobos. Eles são Baal desse século, e nós, os remanescentes da graça, não nos renderemos a eles. Nunca mais. e Paulo diz no versículo de número 6, e se é pela graça, já não é pelas obras. Por contrário, a graça já não é graça. E se é pela graça, se é pelo critério de Deus, não pode ter obras. Eu fiz, eu dou, sou dizimista, tomo santa ceia, eu pago preço, eu faço sacrifício, isso são obras. Se o critério é pela graça, não pode ter obras. Do contrário, a graça já não é graça. A eleição rebate o critério da religião. Entra em rota de colisão. São opostos entre si. Nós, o povo da graça de Deus, estamos na contramão do sistema em tudo. Disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, olha aí. Irmãos, reparar e pôs na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem de muitos nobres nascimentos. Versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu quem fez teologia. teologia? Não! Como não, gente? Então, eu entrei no lugar errado quando me disseram que eu só ia ser pregador se eu tivesse curso de teologia? Ah, pois, pois, pois. Então, então foi uma armadilha, perfeito. Então, quando eu li isso, eu disse, opa, eu tenho chance. Porque eu não sei falar, eu falo mormão. Mas falar mormão lá não pode. Lá tem que ser meu irmão. Se tiver alguns empresários estrangeiros, você tem que falar my brother. Faz assim com a mão, né? My brother. Pelo contrário, gente, o critério é outro. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O critério é outro. Depois ele diz no versículo 28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e a desprezada e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Se você se enquadrar nisso aqui, bem-vindo à escolha soberana do eterno. Você é um eleito do pai. Ih, Geraldo! Ih, Geraldo! Eu sou teólogo! Era! Era! Você agora é igualzinho a nós. nem melhor nem pior. Se quer andar sob o domínio de Cristo, ninguém aqui é mais sábio do que ninguém. Estamos nivelados no mesmo entendimento. Aqui, o cabeça é Cristo, é rei, terres, senhor, dos senhores. e ponto final. E o que é que eu vou fazer com meus livros de teologia? Chaca comigo! Joga fora no lixo! E joga fora no lixo! E joga fora no lixo! lixo! Não sei também, meu irmão. Michael Jackson, eu sei também. Sei James Brown. não sabia na lei que isso aqui era pecado. Se tem algum teólogo entre nós está destituído desta pompa, deste orgulho, este é o território da graça de Deus, aonde a honra e a glória não pertencem aos teus anéis, não pertence à tua pompa, ao teu orgulho. aqui entre nós somos todos iguais perante o Pai. Todos filhos e nos conhecemos como irmãos. Não há mais velho nem o mais novo. Existem todos aqui que se alimentam desta sala, desta palavra maravilhosa, a sala do banquete chamado o Evangelho da graça de Deus. Capite? Capite? Renovere! Renovere! Sayonara! De Sama de Tuski! Sayonara! Estou vendo a Olimpíada, meu amado. De Sama de Tuski! Arigato! Sayonara! E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. aquelas que não são para reduzir as nados que são. 28. Afim de que ninguém ninguém quer dizer quem. Ninguém! Estão aqui entre nós. Se alguém disser ou falar eu sou teólogo não foi chamado por ele. Aqui no território da graça não. Pode ser o que você quiser lá no sistema onde você está acostumado a dar as suas lavagens para os outros e eles passam mal não conseguem discernir. Tem que pagar o favor divino com dinheiro. Bando de charlatões miseráveis vira latas. Aqui não. Aqui ninguém vai se gloriar diante dele. Aqui estão aqueles que foram desprezados. Aqui estão aqueles que foram humilhados. Rejeitados. Aonde as grandes catedrais não aceitaram. Não estenderam a mão. Nos ajudaram quando precisamos. Aqui estão os verdadeiros filhos de Deus. E ninguém pode dizer eu sou o que sou fora da graça. Aqui o prado é um só. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Esta é a verdade entre nós. Glória a Deus. Afim de que ninguém se vanglorie na presença dele. É o que a gente ouve no sistema religioso. Quando eles chegam na congregação meu irmão o perfume é Carolina Herrera meu irmão. O que? Os ternos estão pensando que é terno desse aqui 399 que eu parcelo 10 vezes é ruim. Os ternos estão comprados com o dinheiro dos outros. É mole. É mole fazer uma campanha na igreja tomar dos outros 10 mil reais e vai lá. Amado eles não estão nem aí eles são cães gulosos. Eles querem se sentir o maioral na congregação dos justos. Mas nesse território é isso aqui. Deus disse eu fiz tudo isso para que nenhum de vocês se vanglorie na minha presença para que vocês saibam que o critério escolhido por mim não tem nada a ver com o que vocês são ou o que vocês fazem. Eu escolhi vocês porque eu achei misericórdia. Eu quis. Não tem nada a ver com vocês. Porque quando vocês errarem vou continuar amando. Foi eu que escolhi. foi Deus que escolheu.